Olá, olá, olá pessoal do canal, eu sou o Anuper, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do Código Nerd. Hoje para falar de Tokusatsu. Se não sabe o que é isso, são as produções em efeitos especiais, esse é o nome em japonês que costuma se usar. As mais conhecidas são as de super-heróis, e quem teve a sua infância ali nos finalzinhos dos anos 80 e início dos anos 90, com certeza se lembra das que faziam bastante sucesso, principalmente na Rede Lanchete. A criançada parava para ver Changemon, Jaspion, Jiraya, que inclusive voltaram a passar na Band, na tela já deve estar passando aí os horários que passa de domingo. Então, se não conhece esse maravilhoso mundo de monstros de borracha, faíscas, explosões de maquete, dá uma conferida lá. O que a gente sempre pensava é que as pessoas que estavam sem as máscaras dos heróis também eram as mesmas que davam lá os saltos, as piruetas, mas não é bem assim. Como em Hollywood, aqui também tem o povo que se arrisca para manter ali a segurança dos atores. É isso que a gente vai ver aqui hoje. Então, bora conhecer alguns desses profissionais que fizeram parte da nossa infância e fazem parte do meu dia a dia até hoje, já que ainda não parei de ver isso. E já se inscreve no canal aí, já deixa um cliquezinho aí nesse botãozinho vermelho que está aparecendo aí embaixo. Inclusive, eu vou deixar aqui na descrição o link do canal da minha editora. Ela inventou moda agora de jogar videogame e deixar as peripécias dela lá. É o canal Fala e Joga. Então já aproveita, se inscreve aí também, dá essa moral para ver, para a gente. Bora lá! Então, o dublê, ele veste a fantasia para garantir a segurança, que os atores não sofram nenhum acidente, vestem as roupas dos heróis, inclusive a dos monstros também. O primeiro dublê famoso nessa área foi Haru Nakajima, que vestiu a roupa do Godzilla lá no primeiro filme de 1954. Ele tinha uma grande forma física, mas ele reclamou bastante da roupa pesada, do traje de borracha que ele usava. Inclusive reclamou com o criador do Godzilla, o Wade Tsuburaya, que era o responsável pelos efeitos especiais da franquia. Ele disse que a roupa dificultava os movimentos e que ele não conseguia andar direito. Então ele recebeu uma resposta sensacional do Wade. O Wade Tsuburaya, o mesmo que criou a Tsuburaya Productions, que trouxe vida à Ultraman, disse a ele que ele estava tendo dificuldade porque ele queria andar que nem um ser humano. Ele tinha que andar como um réptil. Então ele elaborou ali alguns movimentos, o que definiu aí os dublês posteriores ao usar a mesma técnica. Outro cara importante é o ator e mestre em artes marciais, Sonishiba. Ele tem uma grande carreira no cinema. O pessoal daqui não deve conhecer tanto, mas ele fez uma pontinha em Kyuubi. Mas ele tem, ele é uma lenda no Japão. E o que ele tem a ver com Tokusatsu? Bom, ele começou a carreira sendo protagonista de duas séries. E como ele era mestre em artes marciais, ele sacou que o pessoal era bem meia boca para fazer cenas de ação convincentes. Com isso, ele decidiu treinar jovens atores para cenas de luta e quedas perigosas. E com isso, em 1970, nasceu a Japan Action Club, carinhosamente chamada de Jack. E começou aí, essa empresa começou a soltar aí os dublês para séries posteriores, a grande maioria do que veio depois. Em 71, o primeiro Kamen Rider fez muito sucesso trazendo cenas de luta convincentes, saltos acrobáticos, tudo para compensar a falta de efeitos especiais. Isso era fruto da Jack, que definiu o estilo dos heróis japoneses desde então. O ator Hiroshi Fujioka, que era um bom motociclista e tinha uma grande forma física, ele mesmo, inclusive, fazia cenas de luta, mesmo transformado. Mas muitas vezes o pessoal esquecia de sincronizar com os atores e os dublês a altura e o tipo físico, como em Changeman, onde o dublê que fazia o Change Pegasus era claramente mais baixo do que o ator que fazia o Osora. Mas em Kamen Rider Black, o ator Tetsuo Kurata e o dublê Jiro Okamoto fizeram um trabalho bem bacana. Eles sincronizavam até mesmo seus movimentos quando estavam ali, fora da gravação, no dia a dia. O jeito de andar, o jeito da postura, tudo isso para deixar bem parecido o ator transformado e o Kamen Rider. Mas vamos conhecer alguns desses profissionais que ou vocês nunca viram os rostos ou não sabiam que fizeram mais de um personagem. Por exemplo, o dublê Kojima Toba, que fez o Change Griffon, fez os movimentos dele nas horas de luta. E da série Super Sentai que passaram por aqui, ele também fez o Green Flash e o Black Mask. Fora esses, ele também foi o Jiraiya. Já Yuchi Hashisuka, ele faz muitas vilãs e vilões hoje em dia. Ele fez a maioria personagens femininos, como a Change Fenix e a Pink Flash dos seriados que passaram aqui. Mas, como toda profissão perigosa, também temos algumas baixas, como o dublê Masato Akada, que deu vida às heroínas Change Mermaid e Yellow Flash. Ele sofreu uma lesão grave e, hoje em dia, está aposentado, está tetraplégico, parece, e abandonou a carreira. O ator Yoshinori Okamoto, ele tem uma longa lista de personagens em Super Sentai. Das que passaram aqui, ele fez o Bulba em Change Man, o Bogardan em Flash Man e o Oyubo em Mask Man. Além desses vilões, ele fez muitos outros, como o Dr. Ashura de Live Man e foi o dublê do Cavaleiro Negro de Dynamo e o Biohunter Silver de Bioman, mas ele também interpretou heróis. Ele foi o dublê do Aoranger, da primeira série Sentai, Goranger. Ele também foi da segunda série, o Spade Ace. Foi o Sinoman em Karanger e interpretou em várias pontas ao longo de várias séries. Em Akiba Ranger, uma série que satiriza e homenageia as séries Super Sentai, ele aparece como ele mesmo. E ele comenta que, nas cenas de luta e morte do vilão, ele botava bastante força naquilo. Ele chamava de estética da derrota, porque, quanto mais bonita fosse a morte do vilão, mais elegante pareceria o herói. Bom, eu vou ficando por aqui, mas não percam a parte 2 desse assunto. Vai ter muito pessoal aí conhecido do público brasileiro. Então, já comenta, já se inscreve aí, para não perder o próximo vídeo do assunto. Os outros também, espalha para a galera aí que curte assuntos nerds, curiosidades, tudo que a gente vai ver por aqui. Até daqui a pouco. Além desses vilões, ele também fez muitos outros, como o Doutor Ashura de Live Man, o negro em Dynamite. Caramba! Vai o rambo. Além desses vilões, ele fez muitos outros, como o capo... Aramba, não sai, velho! Além desses vilões, ele fez muitos outros, como o Doutor Ashura em Live Man, de Bioman. Ah, não. Ficou horrível. Além desses vilões... Ah, caceta! Vai para os erros, com certeza. Além desses vilões... Ah, caralho, velho! Ah, caralho, velho! Ah, caralho! Ah, caralho! Ah, caralho! Ah, caralho! Obrigado.